A Vanessa Soria mandou uma boa aqui. Quem mandou a Clebiano desiludir as moças se ferrou. Porque logo no começo, nos primeiros dias, teve aquela informação de que ele estava viciado em participar de head shows e namorar gente ao mesmo tempo. E as duas coisas entraram em conflito. Teve uma rota de colisão importante entre esses dois mundos que agora ele está tendo que pagar caro por isso. Eu fiquei muito feliz com a Clebiano ontem, sabia? Eu fiquei com orgulho dele, porque ele participou do BBB, não se ouvia a voz dele. Eu só lembro dele chorando, falando assim, poxa, Carol, o pessoal vai achar que eu sou um macho escroto. Eu preciso sair deste programa. Aí no No Limite, não deu nem para ver. Ele ficou lá um tempinho, foi logo pedir para ir embora. E ontem, ele falou a primeira frase completa dele no reality show. Infelizmente, era um palavrão, ao vivo, na Record. Ele repetiu. Mas, pô, dá um orgulho, né? Ver que o cara está mais à vontade, está conseguindo desenrolar. Ele tem, eu tenho, achar dele uma outra pessoa em relação ao que a gente conhecia dele antes. Vocês não acham? Um homem empoderado. É, completamente empoderado de si. Ele sabe dar nome ao preconceito que ele sofre, que é a bonitofobia. A Clebiano já falou mais de uma vez na Fazenda sobre o quanto ele sofreu e sofre por ser bonito. Na mesma hora, sai na defesa de qualquer outra vítima de bonitofobia. Então, ele não está calando para nenhum tipo de preconceito. Ele só não sofre ricofobia igual a Marina, mas está tudo bem. Mas, é um homem empoderado, cheio de si. Sabe, já fala mal de quem tem que falar e sabe que isso vai render. Eu também estou, assim, impressionada. Fez amigos, fez amigos. Na verdade, a gente pode concluir que o BBB foi uma escola para ele. Mudou a vida dele, completamente. Pode falar mal o quanto quiser, mas mudou a Clebiano. O BBB foi a escola, o No Limite foi o supletivo, e agora ele está preparado para o mercado de trabalho. Está gostando do Clebiano, Marcelo? Nossa, estou adorando a Clebiano. Porque, assim, a sensação que a gente tem é exatamente isso, da evolução da criatura em reality show. Então, assim, eu fico imaginando. Ele disse que não vai participar mais de nenhum, mas eu acho que ele deveria fazer uma pós. Ele deveria, de repente, fazer, pegar um outro aí, um de férias com ex, alguma coisa assim, para ter uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa. Porque ele está realmente evoluindo. Como bem vocês falaram, assim, ele soltou a voz, agora ele sabe se posicionar, ele sabe o que a aliança fazia. Ele evoluiu. Então, acho que nessa esteira acadêmica de reality shows, ele deveria realmente apostar no mestrado aí. Acho que faria bem também. Eu acho que ele não topa, sabe por que ele está dizendo que ele não quer? Porque o próximo nível seria o power couple. E, para isso, ele teria que escolher uma. Ah, sim. E ainda ficar três meses com uma? Ele já se mostrou difícil com isso.